E aí meu mano, vamos pegar a nossa lista dos salves aqui ó Sabe que a gente faz esse canal aqui mano, pelo amor, pelas rimas e não só pelo cheque Mas o primeiro salve que eu vou mandar hoje aqui ó, é pro Lucas Kerck Cê é doido meu amigo, isso daqui é da hora, por isso que a gente tenta manter um nível sempre sábio Logo depois dele, o salve vai direto pro Fábio Cê tá doido mano Sabe por que a gente não pode vacilar? Porque se a gente vacilar na rua, os outros filmam Por isso que depois o salve vai direto aqui pro William Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, ela é isso que tá, até o próximo vídeo Realmente eu não esperava isso de você Ganha o Nacional da Rede Punha que não aceita perder Até o Pelo Repetisse Fina Isso daí é tudo porque você tá perdendo em prima mina Sinceramente eu sou eficaz Cê já vai vendo que no verso eu sou mais sagaz É claro que eu sou mais eficaz Nunca reclamei de mina nenhuma Eu ouvi de Minas Gerais Claro, as mina tão bem representada na parada E você tá gaguejando aqui na sua improvisada Mas independente do que aconteça de tudo Pra gente conhecer Hoje aprendi a anunciar um moço igual a você Essa é a ideologia Até porque mano Essa é a sintonia E você é um jovem inteligente E você ganhou o Red Punha e não é nacional Então exatamente Nossa aqui é uma rima Até porque hoje eu vou fazendo uma rima E hoje você não vai aqui, senta Realmente eu tenho o título que é nacional E com a derrota essa mina se acostuma E você que tem o título Ah não, de presença da Tio Nossa Eu não conheço a nenhuma Bate, se te bate, com certeza vai adiante Sabe qual o seu maior prêmio e batalha Seu eterno chaveirinho do tanque E sinceramente Pode ter certeza que eu vou fazer minha frase Na verdade você nem é mais chaveirinho Porque sinceramente eu sempre preferia a ave Batalha do tanque Então eu vim pra te bater Pelo visto até o pai do Tio Estadelo Mais visão do que você Eu tô com certeza E quando eu pesquisava eu achava Esse cara é feio Só que eu volto no princípio Aí pessoalmente eu te vi Tu é igualzinho no vídeo Essa parada No vídeo tu é feio Pessoalmente você não mudou nada Calma No improvisado É a última eu vou me tomar grau Falou nada com nada e terminar Tu tá ligado? Mas pelo visto você não Chegou falando que eu sou feio aqui na improvisação Você falou que já viu várias batalhas do Johnny Eu até virei as batalhas suas Mas eu nem sei seu nome Mas eu queria falar Só que entre a gente Eu nem te conheço Mas você é muito feio pessoalmente Aí Johnny Você não me conhece Mas na rima eu tenho versatilidade Mas geral me conhece Aonde nas batalhas rola o underground E eu só precisava bater no famoso Pra mostrar que sou bom de verdade Pra mostrar pra rapaziada Que na rima eu tenho capacidade Se liga meu mano Tu é um vacilão Mas pra poder mostrar que você é bom Você não precisa bater em famoso Só mostrar que você é bom Fala pra caralho esse mano Você tá ligado meu parceiro que sua casa cai Chegou aqui e falou É, não tem que, não tem que, ela aqui Eu tenho sete anos de maitai Meu louco é nem aí Isso é batalha de rima Pra mim tu não é sagaz Tu tem sete anos de maitai Eu tenho mais de dois mil títulos de rima Fala pra mim quem que vale mais Fala agora Na moral, tu já é burra Bota pra RJ pra ser suas graças Porque aqui hoje você toma uma surra Dançarino de axé Ô, cê vai sofrer os sintomas Vai gatona, toma, 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 toma Ô, tá ligado? Nessa fita eu tô de cima E caralho, moleque O fofão rima Tá ligado? O bagulho eu tô no caminho Tu é fofão, valeu recorde É o gominho É o gominho Ô, tá ligado? Olha a arabuca Tá linda sua peruca Toma, toma safadona em cima desse free Toma, toma a entrega Ainda eu não senti Na moral Na moral E aí, e aí, e aí, e aí Aaaaaaah Hoje é meu, caralho Hoje é meu, ó Ó, cê sabe que eu sou foda Eu sou fofão Então repara A carreta, furacão Passando na sua cara Yeah Faço meu freestyle Olha como é fera Redfoot da asa Não, pera Tá ligado? O bagulho é meu de jeito Faço freestyle perfeito Eu sou, eu prefeito Cê não respondeu Você é fraco De skate eu faço a manobra Redfoot me dá asa Eu sou a luta da asa Porque Deus não dá asa cobra Na moral A sua ideia é burra Cala sua boca Que hoje pra tu é sua Tá ligado? Nessa fita, caralho No freestyle eu tô Fazendo o meu É pesado Cê tá ligado? Que tá foragido Faço o meu freestyle louco Na rima Tô foragido A cobra vai fumar Hoje vai ser É comigo Saiu na gastação Na batalha Dentro do plano Me chamou de gordinho E veio com ideologia O dreca não tá aguentando Na maior Mas eu não vou deprecisa Ficar aqui na sua frente Pra te provar Porque eu sou favela E quem é favela Reconhece no olhar Eu não preciso ficar provando Nada pra ninguém Mano, vai te tomar nesse cu Não adianta Fica de essa De anuque De brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-br O cara de graça então já tá criando um pique de pique de hã, hã Fica de ser de flotinho de bagulho Mas o negue se me rimar não chega até amanhã Você falou um monte de bagulho Eu, junto seu lombo, quero ir de pru, pru Então MC é um filhote de pombo Mas esse cara cê sabe meu mano tá morto Ele já sabe que agora esse mano tá morto Pru, pru, sabe cagar me fodido por que cê tá morto Pru, pru, sabe que já tome eu botei nele e fica no topo Um sofô ilegal Eu sou Johnny MC Pru, pru Mas a pontiline até agora eu não vi Esse daqui é o Jaya Pode tomar no seu cu Vai rimar merda assim Dá o mic pro tutu 3, 2, 1, rima Cê não viu a pontiline, eu te mostro Pru, tá de fantoche Eu vou acabar com você, pontiline no ring Essa porra é um copo Pru, pru, rá, rá Vamos, cê tá de fantoche Nunca repete, então rio Passa o mic pro Muito fraco no pacu Quero valar no Oroche Só ficar te assis Esse rival não é forte 3, 2, 2 no meio trio O trio tem 3, 2, 2 É o Dudu O Curo é o Edu E os 3, 2, Tocano do... 2, 2, 2, 2, 2, 1 3, 2, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1 Veja ele babar tanto que já me alagou Foda-se é a praia, já tô na minha laia Tá ligado? Tudo aqui é aqui, nós na bacalha Viver pouco como rei ou muito como Zé Eu vou viver só para bater nesse mané Tá nos meus planos Ainda não sei como é ser um mané, tenho 18 anos E olha tudo que eu conquisei Fala pra galera de São Paulo se nós vivemos como rei Foda-se seu prédio Acho sua cidade cinza, um dedo Ah, achou praia maneira Eu acho palha, mas eu vou segunda-feira só de brincadeira Aham, tá ligado Que eu vou explicar porque é seu legado Porque eu sou a mina com a verdade nua e crua Cê é mais jovem, respeito na rua Você quer falar que cê tem a vida boa Mas eu vou te explicar que aqui não tô à toa Sabe qual é o mal do malandro? Acha que ele é o mais foda do banco Ih, quem falou de você Você que se dispõe, não ponha sua filha Na batalha já que você vai falar palavras Que você não vai conseguir segurar depois Eu não falei de ninguém A sua filha é foda e acho você também Mas não perante o microfone, o que respeita É a fome de ódio, a que você não tem Ah, você é até foco louco Eu não seguro a palavra Tá ligado que eu mando aqui na ideologia Cê tem razão, eu não seguro palavra Eu espanho tudo com a minha poesia Tá ligado que eu não seguro nada O que eu tenho pra falar e eu falei essa levada Sabe por quê? Não tenho papo na língua E você vai morrer, vai ficar aí a língua Eu vou dar outro esporro Até porque eu acho que é um ótimo momento Sérgio Vaz me ensinou que palavras no papel Sem nada, são só papéis sem sentimento Ah, então, já que você é poeta Fala pra si mesma no espelho Já que esse monto divide na minha cabeça Porque ele persegue quando eu ando pro banheiro Mano, demorou Vou lançar uma rima pra vocês que é legal Quer você pra dar esporra, ninguém vai me dar esporra A gente vai pra nossa lista dos salves aqui, ó Porque é o seguinte Se você gostou, gostou Se você não gostou, eu não quero que você finja Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui é pro ninja Cê é doido, meu mano Tamo junto aqui de boa e sem medo Logo depois do ninja, o salve que eu vou mandar é pro Pedro, mano Cê tá ficando doido A gente tá aqui, filhão, sem medo, com alegria Pode vir pra cima o ninja, o Pedro Que o último salve vai direto pra galera de Itajimirim, na Bahia Então, muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um Do Rimas Elaboradas Até a próxima É nóis!